E aí galera, vocês estão bem? Por que outro daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo eu trago pra vocês mais um Milky React e dessa vez vamos reagir aqui ao rap dos mestres da magia Encantriz, Estrela Sombria e Rex Vamos lá galera, que esse rap eu já sabia da existência dele, já sabia que ele ia acontecer Porque o Papyrus me falou lá, lá no passado, assim, ano passado que ele ia fazer esse rap Eu esperei, esperei, esperei E finalmente, vamos ver esse rap aí que com certeza vai estar muito massa Então vamos lá, mais antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então galera, vamos nessa Um, dois, dez Voz, Otávio Sims, a do Rex Voz, Little Cat, Little Cat vai fazer o Estrela Sombria E Liz, esse Liz aí vai fazer a Encantriz É Sun, Snow Beleza Vamos lá, o Legend of Man Legend of Man é um universo doidão, né? Começa com a Encantriz O Rex Olha, eles são muito massa, velho Sortuda Surteada no clássico, né galera Olha, velho, olha Muito massa, velho O Mago Mais Forte do Planeta O Mago Mais Forte do Planeta, meu Deus O Rex é cabuloso, né galera Olha, moça alienígena, episódio do Tempo Cura E não cabuloso, né galera, é o Tempo Cura Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha, essa cena, meu Deus Tá demais, velho Acaba puxar na edição, viu? E na letra também Achei a sombrinha Nossa, mano, parece mancai Meu Deus do céu Que da hora, velho As aulas dele saem Oh my God Bella Gwen Começa bem lentinha Vai, velho Pou Já gostei do imagem Com a energia da água Guerra dos mundos Guerra dos mundos Essa máscara de ferro Eita Olha a voz dele, cara Ai, velho Adorei, viu? Isso é louco, velho Vocês capricham demais, amor Como é que pode? Olha isso Era esse som que eu tava precisando ouvir, cara Esse mundo, cara Enquanto 3 agora A hora da runa alpha Tá bué Olha o pai da Feidiceiro É o meu universo Ficou muito massa Ficou muito massa Fazer encantria Do Rex Do Michael Também ficou muito massa Cara, adorei, adorei, adorei Sem explicação, vai, só é muito massa É o meu universo Ai, tá uma risada da encantriz Mano, que sensacional, cara Sério Ó, eu gostei dos raps passados, né? Do rap do Ian aí Que foi feito também Mas, cara Esse daí não tem explicação não, cara É porque tem uns raps que, não sei É por causa do beat, da letra Eu não sei o que é que eles fazem não É a magia da música, sabe? Mas, eles conseguiram fazer o que eu gostasse desse tipo muito mesmo, sabe? É porque é muito legal também por causa do assunto, né? Do tema do rap Que é sobre os mestres da magia Encantriz, o Michael e o Rex Que, cara, eles são muito bravos em quesito de magia Eu sei que o Rex e Encantriz são mais do que o Michael, né? Porque o Senhor Sombri é mais a questão da absorção dele e tudo Só que ele também pode usar magia de toda forma, entendeu? É até confirmado que ele pode usar aqueles monstros de pé da Encantriz Só que eles seriam de uma outra cor Acredito que seriam de uma cor, assim, dourada Pelo menos aquelas partes que na Encantriz são rosas, né? Pelo menos, assim, ele seria amarelo, né? Em vez de rosa, alguma coisa assim Entendeu? Mas, mano, é muito da hora, tá ligado? Essa saga, assim Da magia em Ben 10 Eu gosto muito, sabe? Do Legend of Man Tanto do Supremacy como do Universe Eu gosto de falar sobre a explicação da mudança de visual Aí de Supremacia para o Universe do Legend of Man Em algum vídeo, né? Pode ter sido Sab-Selestiais Pode ter sido alguma coisa na própria dimensão da magia Nunca se sabe, né? Mas, enfim, cara Eu acho muito da hora essa dimensão Aí eles abordarem isso Mano, o Rap foi muito legal Eu pensei que eles iam falar do Adwait, sabe? Sei lá Um pato ali que a Encantriz falou Ah, eu quero vingança e tudo Eu pensei que eles iam falar do Adwait e tudo Mas acabou não falando Mas, mesmo assim, ficou muito legal Eu só lembrei da música da Encantriz Que o Iron Machine cantou, né? Que o Iron Machine fez antigamente Que a galera ficou dizendo que era o Rap da Encantriz Mas não era não Era só uma música autoral deles Só que eles usaram a Encantriz como base, né? Até falou ali do Legend of Man Um pouquinho mais Não foi Aí a gente ficou esperando, esperando E finalmente eles fizeram aí Agora sim, realmente, verdadeiramente Esse é o Rap da Encantriz Mas também do Rex E do Estrela Sombria, cara E ficou genial A parte que eu mais gostei mesmo Foi a do Michael Moran Porque ele é um personagem legal, cara É um personagem que Eu acho muito da hora A lore, o contexto dele, assim Queria que ele tivesse sido mais explorado, né? Não foi tanto assim Em um universo poder ter sido mais Mas, cara É genial, cara Sensacional esse negócio Às vezes tem gente que não gosta dele Assim, do Michael Moran Já vi gente comentando Que tinha raiva dele na infância Mas acontece, né? Porque ele começou lá Com um personagem bonzinho e tudo mais Aí queria roubar A Bella Gwen do Kevin, né? Aí depois Aconteceu as bagaceiras todas lá Mas, enfim, cara Essa questão, assim Da magia em Ben 10 Muito legal Adorei o Rap Espero mais Omni Raps aí Da galerinha Do Iron Magi Do Tom E vamos que vamos, né, galera? Então, é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Seja membro Adiós, nenhum Falou e tchau 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 Tchau